Oh, 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 oh Essas miúdas Essas miúdas Pensar em ti, dar em ti, todo o meu carinho Nunca pensei que para ti eu era um caso a mais Para piorar as coisas estou nas suas mãos E para ti era tudo ou quase nada Mas como é que as coisas estão a se complicar Se havias prometido a dar amor A dar paixão A respeitar o que tenho cá comigo Acabou Entre tu e eu tudo o que vias já acabou Aquele amor que era doce se amargou Por isso tudo mudou Porque você só brincou Acabou Entre tu e eu tudo o que vias já acabou Aquele amor que era doce se amargou Por isso tudo mudou Porque você só brincou Acabou Essas miúdas Essas miúdas Certos momentos achas que podes brincar em mim Tem razão muitas das vezes o burro aqui sou eu Deixa eu te brincar Sou-me 10 jeijão Pegas pela mão me levas onde tu quiseres Ora e sim ora e não Desapareces Ué de meses Lá tu vens Lá tu vens com desculpa Me querendo Para me levar a cama Quando dou por conta Mas quando dou por conta já não estás nem mais aí Acabou Entre tu e eu tudo o que vias já acabou Acabou Por favor não digas isso Sai de mim Dá-me mais uma oportunidade Vai lá Sai de mim Olha Eu sempre me dedico a isso Mas cada pessoa tem sua maneira de amar querido Agora sai de mim Como é que eu te convenço homem? Sai de mim 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 Sai Fazias de mim De gato e sapato E que para que eu era o ero mais fraco Podes querer mim e o daqui agora estou farto Estou farto Já me fartei Acabou Entre tu e eu tudo o que vias já acabou 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 Porque era o dos e se amargou Por isso tudo mudou Porque você só brincou Acabou Acabou Than tu e eu tudo o que vias já acabou 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 Aquele amor que era doce se amargou Por isso tudo me deu, porque você só brinca Acabou Entre tu e eu, tudo que eu viaja acabou Aquele amor que era doce se amargou Por isso tudo me deu, porque você só brinca Acabou Acabou Planeta Doce, novidades Unipas